Jogo das frases para terminar nosso bloco. Nossa, que pulão, Elidio. Parabéns. Superou o Anderson. Conversas paralelas que você não gostaria de ouvir no ônibus. No 3, então, você rende o motorista, é isso? Será que alguém está vendo sangue na minha mão? Faz um outro. Ô, Zé, esse aqui é aquele que está sem freio, né? Esse mesmo. Nossa, a propaganda da TV estava certa. Nem dá para reparar que eu estou usando fraldas. Ai, meu Deus do céu. Sei lá, ué. Caramba. A propaganda da TV estava certa. Ninguém reparou que eu sou uma mulher? Depois dessa feijoada, esse balanço do busão não está me fazendo bem. E aí, parceiro, tem o fósforo para eu acender as dinamites? Tchau.